Olha, eu achava que se eu pegasse o Metagross de cor estranha e desse pro chefe, todos nós ficaríamos ricos e vocês dois voltariam em alto estilo. Não fizemos exatamente em alto estilo, mas agora nós voltamos e o Pikachu tá esperando. Enquanto somos uma equipe ainda temos sonhos. Criança, sonhe com a gente! Uhul!